Nossa história, nossa gente, nossa força. Tudo isso você já conhece, porque você faz parte. E nos últimos anos, isso ficou ainda mais visível e palpável. Mogi passou por grandes transformações, avançou em todas as áreas e agora o desafio é manter as conquistas alcançadas e prosseguir com as melhorias em toda a cidade. É nessa direção que hoje a Prefeitura se move. As escolas municipais conquistaram a maior nota do ETEB da história e o compromisso da Prefeitura é melhorar ainda mais. Até o final de 2020, Mogi terá 15 novas creches. O programa Educa Mais Mogi insere as crianças no universo da tecnologia. A carteirinha de identificação escolar permite aos pais acompanhar a vida escolar dos filhos pelo celular. Entregamos 5 mil tablets e notebooks nas escolas municipais e inserimos os jogos educativos como ferramenta pedagógica. Implantamos a Escola de Empreendedorismo e Inovação para fomentar ideias e empresas inovadoras. Na saúde, Mogi é referência na região e no Estado. O Sistema Integrado de Saúde, SIS, mantém online o prontuário dos pacientes, agilizando o atendimento e unificando as informações. A cidade conta com 7 unidades de pronto atendimento, mantidas pela Prefeitura. Inaugurou o Hospital O Dia e o CAPES-AD e acabou com a espera por exames de tomografia, adquirindo novos aparelhos. Alcançamos uma marca notável, a menor taxa de mortalidade infantil de nossa história. Na assistência social, o programa Família Acolhedora cuida dos menores abandonados, fortalecendo o vínculo entre crianças e adolescentes afastados de suas famílias por violação de direitos. Os programas do Fundo Social de Solidariedade atendem não apenas às necessidades imediatas e básicas da população, mas formam e capacitam cidadãos para um futuro melhor por meio de seus cursos. Mogi também criou o Profac, Programa Municipal de Fomento à Arte e à Cultura, e a Prefeitura trabalha na implantação do Plano Municipal de Cultura, que visa estipular um planejamento de políticas públicas para o setor para os próximos 10 anos. Continuamos evoluindo no saneamento básico. O SEMAI acaba de subir seis posições no ranking do Instituto Trata Brasil. A gestão ambiental foi premiada com o selo Município Verde Azul, resultado de ações de preservação do meio ambiente. E no esporte, o destaque é para o programa Bola na Rede, com campos de futebol de grama sintética. Mais do que um espaço para a prática de atividades, o programa devolve os espaços públicos à população, dando nova vida à região. No transporte público, Mogi dá um passeio. Oferece um sistema integrado e eficiente, ônibus com Wi-Fi e ligação direta com a capital, pelo trem metropolitano até a Estação da Luz. Foi entregue à Avenida das Orquídeas, a maior obra de mobilidade urbana de Mogi dos últimos anos, que finaliza o corredor leste-oeste. Uma via moderna, com corredor de ônibus de 3,5 km de ciclovia, inaugura um novo eixo de crescimento na cidade. Criamos também o programa Asfalto Melhor, que vai recapiar e asfaltar vias em todo o município. Vários bairros já receberam a benfeitoria, num total de mais de 17 km de ruas. Isso é equivalente a uma grande avenida, com extensão para atravessar toda a cidade e seguir em frente. Na segurança, a Prefeitura contratou 40 novos guardas municipais, criou as Patrulhas Rural Maria da Penha e a Ronda Escolar, dobrou o número de viaturas, está construindo o Polo de Segurança de Jundiapeba e vai implantar a Central de Inteligência da Guarda no Socorro. A Prefeitura também está quase dobrando o número de câmeras de monitoramento em ruas e avenidas da cidade. Eram 53 equipamentos e hoje já estamos perto de 100. E a iluminação pública da cidade está sendo revitalizada com lâmpadas LED nas entradas da cidade. Mogi é um dos maiores polos de produção agrícola do Brasil. Mas a meta é avançar e melhorar ainda mais a atividade com o programa Mogi é Agro. E agora, a Prefeitura criou uma ferramenta que busca informações detalhadas para desenvolver soluções em prol da agricultura da região, o Banco de Dados Agropecuário. O empreendedorismo é valorizado com a Sala do Empreendedor, que permite a abertura de empresas em 24 horas e com o Polo Digital, onde startups e investidores se encontram. Os dois projetos foram considerados os melhores do Estado pelo SEBRAE e pelo Instituto Inova Cidade, nas áreas de desburocratização e de inovação. Alto índice de qualidade de vida, ótimos serviços públicos, vocação para o desenvolvimento, mão de obra qualificada, investimentos em inovação e sustentabilidade. Tudo isso faz de Mogi das Cruzes uma cidade moderna, receptiva aos novos tempos e às novas oportunidades, com fortes raízes na história, nas tradições e na cultura. E você faz parte de tudo isso. Move Mogi. Ouvir, inovar, trabalhar.